Bom, tá aí pessoal, esse é o celular aí que tá anunciado. Como vocês podem ver, o celular tá todo em perfeito estado, nenhum risco, nenhum arranhado, principalmente na tela touch screen. É um celular com design bem bacana. Esse celular foi comprado na loja americana, eu mesmo comprei, no meu cartão de crédito. Paguei na época 690 reais, isso há 8 meses atrás. Acabei de pagar ele tem 2 meses, ok? O celular tá funcionando absolutamente tudo, todas as funções, nenhum defeito, nunca foi aberto. Apenas eu comprei um Nokia E63 agora, no final de ano, me presenteei aí de Natal com o Nokia E63. Um smartphone. E vou vender esse aqui porque eu não vou ficar com dois celulares, ok? Então tá aí pra quem tiver interesse em adquirir um excelente celular. O preço tá maravilhoso, ok? Não tem que xincha, não façam ofertas porque eu vou recusar todas. O preço é o anunciado e pra quem quiser vai levar um excelente celular aí pra casa. É a mesma coisa que na loja comprar. O celular não tem nenhum defeito, nunca foi mexido. E um detalhe, vivia em cima da minha mesa. Eu quase não saio. Então raras foram as vezes que eu utilizei ele na rua. No restante ele fica em cima da minha mesa sem nem ser mexido, ninguém mexia nele, nem nada. Então é um celular realmente extremamente novo. A câmera dele é bem legal. 1600x1200 de resolução. Tem navegação na internet, view up. É bem legal mesmo. Grava vídeo. Bom, pra quem não conhece, dá uma pesquisada aí na internet pelo A1200. É o celular mais customizável que tem aí hoje em dia disponível. Ele vem com sistema operacional Linux. Esse já tá com vários jogos instalados. Já tá com vários programas instalados. Já foi bem modificado por mim aí. Coloquei vários aplicativos novos. E vai ser bem legal aí pra quem adquirir. Se vocês quiserem, aí é só dar uma olhadinha na internet. Vocês conseguem muita coisa a mais pra colocar nesse celular. Ele aceita quase tudo. Trabalha com Java. Bem legal mesmo. Ok, pessoal? Então é isso aí. Quem quiser é só apertar o botão comprar aí. E recebe imediatamente após confirmação do pagamento. Ok? Então é isso aí. Valeu. Até mais.